Fala galera, hoje eu estou aqui para trazer uma dica muito útil para vocês sobre como remover marcas e espinhas daquela foto que você tanto gostou, beleza? Então se você curtir esse vídeo já deixa o seu like, se inscreva aqui e assiste até o final porque no final tem um bônus para vocês, beleza? Eu vou deixar um cronômetro rodando aqui do lado para você ver o quão rápido é esse processo. Primeiramente vem aqui na aba e digite pixlr.com, beleza? Depois você vai clicar aqui em pixlr.e, isso é uma ferramenta totalmente online e gratuita. E aqui em abrir imagem, você vai pegar a imagem que você quer remover as marcas e espinhas, beleza? E vou deixar aqui em Full HD e clique em Aplique. Ok? A minha imagem já apareceu aqui. Agora eu vou vir aqui nessa ferramenta que é o Heal e vou clicar. E com essa ferramenta, simplesmente onde estão as espinhas, eu vou dando alguns cliques até que elas sejam removidas, ok? Veja como o processo é simples. Você só dá alguns cliques e vai removendo cada uma das espinhas, beleza? Depois que você já estiver satisfeito, você vai clicar aqui em File e salvar. E vai deixando as configurações altas aqui de qualidade. Aqui em alto, em 90%, eu vou botar arrastar para 100%, ok? E baixar. Prontinho. Processo rápido e aqui você já tem a sua imagem sem as espinhas para você usar da forma que você bem entender, beleza? Agora eu vou estar trazendo um bônus aqui para você. Se você curtir esse vídeo, deixe o seu like, ajuda aqui o canal se inscrevendo e compartilha com seus amigos, beleza? Agora eu vou ensinar para você a fazer esse mesmo processo de uma forma mais profissional, mantendo todas as características originais da sua imagem nesse software que é o Photoshop, muito conhecido e é um excelente programa para fazer esse tipo de edição. Beleza? Você vai vir aqui na aba Arquivo e Abrir. E vai pegar a sua imagem que tem as marcas e espinhas e abrir aqui dentro do programa, ok? A imagem já está aqui dentro e nessa ferramenta aqui do lado, que é a ferramenta Pincel de Recuperação para Manchas, você vai clicar e vai posicionar sobre as espinhas o cursor e vai clicando, beleza? Aqui no Photoshop é até mais simples, você dando apenas um único clique, ele já remove as espinhas. Para aumentar ou diminuir o pincel, você pode usar a ferramenta Abre Colchetes ou Fecha Colchetes e você vai clicando em cima das espinhas. Com um clique, o Photoshop já resolve o problema. Agora você vai vir aqui em Arquivo, Salvar Como, Salvar no computador, você escolhe a sua pasta e deixa aqui em JPEG, beleza? Para manter o mesmo arquivo da imagem. Caso esteja em PNG, você pode escolher, aqui também tem a opção de PNG aqui embaixo, ok? Mas eu vou deixar em JPEG e vou salvar. Está aqui, como foto editada e vou manter a qualidade máxima, ok? Prontinho, minha imagem já está salva. Prontinho, sem nenhuma espinha e sem nenhuma mancha. Ok? O processo é muito simples, galera, e você consegue fazer tanto com a ferramenta online, quanto com o Photoshop de uma forma mais profissional. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, que você ative as notificações para você receber mais conteúdos que eu vou estar postando em breve. Beleza? Meu nome é Wallace Ferreira e eu estou aqui para te ajudar. Valeu!